Música Adivinha o que você é do meu céu Chupa! Música 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 O céu explica tudo, os vossos corações As esperanças, as vagas, as jovens eu tive O céu explica tudo, o amor é feito a dor Pode vir ao vencer, é o meu céu Chuta a voar O céu explica tudo, os vossos corações O céu explica tudo, o amor é feito a dor Pode vir ao vencer, é o meu céu Chuta a voar Pode vir ao vencer, é o meu céu Chuta a voar O céu explica tudo, os vossos corações As estrelas, as vagas, as paixões eu tive O céu explica tudo, o amor é feito a dor A lua, adivinha o que é de céu, meu céu Chuta a lua A lua, adivinha o que é de céu, meu céu Chuta a lua O céu explica tudo, o amor é feito a dor O céu explica tudo, o amor é feito a dor A lua, adivinha o que é de céu, meu céu A lua, adivinha o que é de céu